Quem não tem as manhas, não entra não! Fui tirar o gambá do buraco aqui e mijou dentro dos meus dois olhos! Obrigado por lavar com cuspe! Para poder aliviar a dor, mas olha como é que está! Quem não tem as manhas, quem não tem as manhas, não entra não! Sem instrução de um profissional, porque o trem é doído! Está doido! Aquele para fora, quando eu deu o foco na cabeça, ele ribou a culpa arriba! Jogou o mijo nos dois olhos meus! Tu é doido, menino! Lavei com cuspe que pelejei para mijar e o mijo não saiu! Vai, compadre! Onde o senhor me arrumou o gajorro lá para ver o negócio das raboças pegando as galinhas? Você acredita que esse gajorro seu é barra no tatu? Vai, ontem eu desci uma vortinha de nada lá uns 20 minutinhos e escutei a batida e os latidos! Fui chegando mais perto e estou escutando uma risa arreada e não sei... Não sei o que eu falei, não é possível compadre, está lá embaixo! Chegou lá o tatu de barriga e barriga e o cachorro mordendo e o tatu rindo! Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora! Como um gajo destaque hoje eu não tenho um dedo na boca, está fazendo costas na barriga do tatu, compadre! Não!